Música O médico ginecologista e obstetra, doutor Antônio Rodrigues Braga Neto, foi homenageado com a medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado, em sessão solene e realizada na Alerj. Com profissionalização nacional e internacional, o médico é referência no atendimento à mulher, principalmente das que desenvolvem uma gestação de alto risco. A medalha foi entregue pelo deputado Tan de Vieira, que ressaltou a experiência do homenageado. Música A doença, não tratada de forma adequada, pode desenvolver um câncer de placenta. Atualmente, doutor Antônio Braga Neto também ocupa a coordenação de saúde das mulheres da Secretaria Estadual de Saúde, onde desenvolve o fortalecimento da rede de assistência à mulher. Música 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 Uma em cada 200 mulheres são acometidas pela doença trofoblástica gestacional, a qual o doutor Antônio Braga Neto se dedica há 20 anos ao tratamento. Para ele, receber a medalha Tiradentes é o reconhecimento de que toda a dedicação e estudo valem a pena. O Braga Neto se dedica a... Receber a medalha Tiradentes é o reconhecimento de que toda a dedicação e estudo valem a pena. O Braga Neto se dedica a... Receber a medalha Tiradentes é o reconhecimento de que toda a dedicação e estudo valem a pena. Abertura Tiradentes é o reconhecimento de que toda a dedicação e estudo valem a pena. Abertura Tiradentes é o reconhecimento de que toda a dedicação e estudo valem a pena.